O governador Carlos Moisés esteve hoje no sul do estado. Durante a visita, anunciou recursos para a área da saúde. O governador começou a agenda pela cidade de Sombrio, onde garantiu o repasse de um milhão e meio de reais para ampliação de 10 leitos de UTI no Hospital Dom Joaquim. Ele também anunciou a habilitação de mais 20 leitos de UTI no Hospital Regional de Araranguá. Nós avançando na oferta de leitos, nós vamos, obviamente, atender mais pessoas, enfrentando essa crise. Isso se agrava em todo o Brasil, não é diferente de Santa Catarina, mas nós temos a convicção de que até o momento nenhum cidadão catarinense deixou de ser atendido no ambiente hospitalar. Em Sombrio, empresários do ramo gastronômico fizeram um protesto. O grupo pediu para que o governador repense o decreto que impede a venda de bebidas alcoólicas após as 18 horas. Moisés disse que vai reavaliar a decisão. Na visita, o governador determinou a realização de um estudo técnico para definição de recursos para desempregados e trabalhadores que tiveram a renda reduzida em razão da pandemia. Será um auxílio emergencial, que vai atender não só pessoas que estão sem renda, mas também micro e pequenos empresários que não têm condições de acessar os programas de crédito já lançados pelo governo. Há setores que, mesmo que tudo esteja liberado, eles não voltam, não retornam, porque é um efeito natural da pandemia das pessoas não frequentarem determinados ambientes, não existirem algumas atividades com segurança. Então, a partir do debate do grupo econômico e do estudo encomendado pela fazenda, que nós vamos definir qual será a oferta no mercado, se financiamento, se entrega para novos financiamentos, para empréstimos, ou se é transferência de renda para alguns setores. Obrigado. Obrigado.